Fala pessoal, essa é a primeira gameplay do canal. Esse é o jogo PG-13, que é um jogo de terror que foi desenvolvido lá por 2010, se eu não me engano, pela Cinta Estúdio. Vou jogar ele aqui com um volume bem alto. A gente vê um quadro aqui muito bizarro, que parece uma família. Uma criança aqui, uma casa, um desenho bem... bizarro. Tem que explorar esse cenário aqui, que não tem quase nada. Eita, caralho! Puta porra! Puta porra! Pelo menos o jogo tá se passando só nesse cenário aqui, nessa parte inicial. Caralho, velho! Meu coração, cara! Quase fartei, mano! Até agora, só foi no meu cenário, vamos ver se vai ser em algum lugar mais aberto agora. Se a gente descobrir alguma coisa, vai ser só fotinhos. Pelo jeito, vai ser cada vez um cenário diferente. Feliz aniversário, mãe! Nós sabemos que você está sofrendo de uma doença, mas temos a certeza de que você será bom filho. A carta já não dá mais pra abrir. Vamos explorar algum tipo de remédio, poison. Eu também te amo. Eu não vou deixar você. Eu prometo, eu prometo. Aí vem merda! Eita porra! Caramba, tá enchendo essa merda! Meu Deus! Eita, caralho! Agora não tem nada! Agora não tem nada! Ai, caramba! Ai, caramba! Essa merda aqui, meu! Caralho! 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 Vamos para o terceiro quarto. Então, vamos ver o que que tem aqui. Tudo que tem boneco. Boneca... E... E... Caralho! 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 Caiu um crachá, será? Uma carteira de estudante Maria Julie Seu Julie Eta porra, merda porra caralho, viado! Eta porra, merda porra, merda porra caralho, viado! Que merda é essa, velho? Que merda de jogo? Quem que faz um jogo desse? Lembrando que eu to indo pro quarto Quarto, quarto! Aqui aparecem cinco Será que vai ter mais que cinco? Como será que vai ser os dois últimos? Até agora eu não tomei um susto ainda muito forte Vamos ver Um rádio muito velho Uma foto que parece de alguém da época Só tem essas duas coisas aqui pra explorar no cenário Como normalmente são só duas coisas no cenário Eita merda! Não tem nada diferente Mas eu escuto um barulho no relógio Mas nada de relógio ainda Ou eu tomei cegueta e não ouvi E o barulho continua aumentando Caralho, mexeu o olho, velho! Mexeu o olho, mexeu o olho, mexeu o olho! E tá mexendo o olho ainda Haha! Quando tem som de piano Oita caralho! É que eu não entendi muito bem a letra aqui Mas parece que é dizer Desculpe e adeus, Bonnie Sorte em você ser um de nós Eu sempre vou te amar Acho que é isso Haha! Tem uma arma Ah, caralho! Tem uma arma Ah, caralho! Já não apareceu a arma Caralho, velho, caralho, velho! E vamos para o próximo quarto Eu sou uma negação nesse tipo de jogo Eu não sei explorar Eu não sei fazer nada E... Eu só sei ter medo E vamos para o quinto quarto Vamos ver o que a gente acha aqui Vamos ver se é o último quarto aí Vamos ver se é o que vai dar mais medo Até agora dá uns cagaços Mas não foi nada muito demais E temos mais uma carta Mas desculpa meu igreja Que é meio bugado Meio ruim Vamos ver se eu entendo alguma coisa aqui Desculpe e adeus pelo que tenho feito Eu amo minha família Então Eu mato toda a minha família É a única coisa Que eu posso fazer Para ficar juntamente deles Para sempre Uma carta meio profunda Psicótica Vamos ver o que mais tem para explorar Nesse cenário A luz Vai ter que apagar e acender a luz não Vai ter que apagar e acender a luz não Ai cara 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 Caralho Caralho velho Meu coração está disparado Ai 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 Eu acho que não vai bater mais É se gostou do vídeo deixa aquele like aqui embaixo Se inscreve no canal Valeu